Vocês já percebem que temos aqui o kit de mamadeira e chupeta para os donos de caminhonetes da concorrência, que ficam aí de choradeira nos comentários. Quando eu achava que eu já tinha encontrado a picape média mais bruta do Brasil, vem a Toyota com a Gasurace e encerra a discussão, né? Temos aqui o conjunto turbodiesel mais potente da categoria, face diamantada com os detalhes em black piano, perfurado onde pega o polegar, capacidade para mil quilos, mas vocês sabem que aqui aguenta muito mais. Ela sozinha vende mais que todas as outras juntas. Então, sejam todos bem-vindos ao canal Correanálise, hoje novamente aqui na Toyoville para trazer para vocês a rainha do agro em traje de gala. Simplesmente Hilux GR Sport 2023. Não só a mais bruta e a mais respeitada, mas também a mais potente da categoria. Design esportivo, interior reformulado, e a gente vai mostrar todos esses detalhes no vídeo de hoje, mas vamos começar pela frente. Vocês percebem que a versão Gazoo traz uma nova grade, com a inscrição Toyota e a Badgr do lado direito. Um detalhezinho que parece uma fibra de carbono. Não é preto, tá pessoal? Ele é preto perolizado com um pigmento de azul. O conjunto óptico, detalhes cromados com DRL, máscara negra e o projetor de longo alcance, luz alta, luz baixa em LEDs. Temos a parte de baixo com os apliques no acabamento fosco. Ângulo de entrada, não preciso nem falar nada, né pessoal? Não só muito bruto, mas ele também recebeu uma calibração e uma atualização na suspensão. De perfil, temos alguns detalhes que já são praxe em todo o modelo Toyota, com a inscrição Gazoo Racing. Como por exemplo, os adesivos, a Badgr, ele ganhou também junto com a caixa de roda, o detalhezinho vermelho, que traz um charme especial, e rodas exclusivas. Face diamantada com os detalhes em Black Piano, é uma roda 17 polegadas, perfil 265, 65, 17. Estribo lateral, como ela tem uma proposta mais esportiva, tudo que poderia ser cromado, aqui é escurecido, como por exemplo, o retrovisor, capa pintada na cor do carro, tem repetidor, a função de rebatimento e uma das câmeras do sistema de 360. Chave de presença, então abertura e fechamento das portas com toque, toda a área envelheçada com acabamento fosco. E Santo Antônio com a inscrição Hilux. Não preciso nem falar nada sobre a suspensão traseira dessa caminhonete. Feixe de molas, zero dor de cabeça, para você que trabalha aí nos Nortões, Centro-Oeste, Mato Grosso, vocês sabem que aqui tem muita bala na agulha. Aqui na traseira não temos nenhuma mudança na estrutura da caminhonete, mesma lanterna, mesmo para-choque, porém o acabamento ele é exclusivo. Como eu mencionei, ele não tem cromados, é tudo chrome-delete. A ponta do para-choque, com esse acabamento aqui em cinza, segue esse tom também nas badges. Aqui onde seria cromado na SRX, ele é no plástico natural, com o brake light integrado. E a lanterna, não poderia ser diferente com a assinatura em LEDs, que é a lanterna mais completa. De série já traz aqui, a lona marítima, e também já tem protetor de caçamba. Capacidade para mil quilos, mas vocês sabem que aqui aguenta muito mais. Tampa pesada, como tem que ser. Vocês já percebem que temos aqui o kit, de mamadeira e chupeta, para os donos de caminhonetes da concorrência, que ficam aí de choradeira nos comentários. O interior tem alguns detalhes em alcântara, como por exemplo a parte central do banco. Teto escurecido, temos alça PQP para os quatro ocupantes. Iluminação central, não poderia faltar porta-copos, com encosto de braço confortável, duas saídas de ar traseiro, e ele não tem porta USB. Acabamento das portas aqui atrás, ele segue o que a gente tem na categoria, porém com um nível de requinte bem maior. Plástico na parte superior e na parte de baixo, mas tem o couro sintético soft touch, onde tem o contato com o corpo, costura vermelha para dar um arremate, e esse detalhe que lembra uma fibra de carbono, fecha o pacote com o black piano e o puxador. Para aquela viagem mais longa, está voltando da fazenda, está indo para o city, muito confortável. Espaço para a cabeça aqui, são quatro dedos, mesmo sendo uma caminhonete, o pessoal fala que a caminhonete não tem conforto, aqui mostra que é diferenciado demais. Um bom apoio para as costas, um bom apoio para a perna, e você vai vestido na caminhonete, como se fosse um carro de passeio. Para você que é fã da Toyota, para você que é fã da Hilux, olha esses bancos, pessoal. Não só muito bonitos, mas extremamente confortáveis, tem ajuste elétrico. A camurça, o alcântara no centro com o perfurado, a inscrição bordada GR, com os detalhes em vermelho no ombro. Não poderia faltar os apliques que lembram uma fibra de carbono aqui na parte central do painel, com o vermelho, que faz toda a diferença. E olha, esse interior de cabine, pessoal, ficou fantástico. Temos aqui uma multimídia e todo o sistema de som JBL com subwoofer, para você escutar o seu modão sertanejo com qualidade, com pressão, aqui já vem de série com o que tem de melhor. Botões físicos do lado direito, do lado esquerdo, tem botão de volume analógico, que traz uma ergonomia muito bacana para aquele uso do dia a dia. Não poderia faltar o sistema de navegação, ele já traz GPS integrado. Então, você está na fazenda, está em um lugar mais afastado, que não pega Waze, não pega a internet, mas você precisa fazer a navegação, você pode digitar o seu destino diretamente aqui no hardware da multimídia, e fazer a sua navegação. Logo abaixo da multimídia, temos o disco de controle da tração 4x4, você pode deixar no 4x2, 4x4 high, e o 4x4 reduzido. Área automática, digital dual zone, você consegue fazer o ajuste individual, tanto para o motorista, quanto para o passageiro. Os botões analógicos, para você aumentar a temperatura. E o botão do centro aqui do ventilador, para você aumentar a intensidade da ventilação. Apertando o botão dual, você consegue fazer a sincronia dos dois lados, realmente muito prático e fácil de operar. Logo abaixo, aos controles do ar-condicionado, temos duas tomadas 12 volts, botão para desligar o controle de tração e estabilidade, botão do bloqueio diferencial, assistente de descida, e aqui do lado direito, temos aqui uma portinha USB. Aqui no console central, não temos nenhuma mudança, em relação a Hilux normal, a SRX, por exemplo. Porém, ela tem alguns detalhes exclusivos, como por exemplo, o acabamento de manopla Black Piano, a inscrição GR, com o número, pessoal, ela é uma caminhonete numerada, é uma série limitada, essa aqui é a 553. Se eu não me engano, são mil unidades, eu posso estar errado, me corrija, se eu estiver errado, mas eu acho que são mil unidades. Temos o espaço para você colocar um controle, carteira, dois porta-copos, os modos de condução, o modo eco e o modo power, não tem posicionamento de marchas reto e iluminado, mas já tem aqui as trocas sequenciais, diretamente na manopla, borboleta, os pedal shifts, atrás do volante, com esse tom de cinza. Temos aqui, fez o instrumento manual, com acabamento em couro, e na parte de baixo, um espaço grande, para você colocar ali, uma carteira, uma bolsa feminina média. A porta ficou muito bacana, ela tem o acabamento da Hilux, que você já conhece, então é plástico, na parte superior e na parte de baixo, mas tem o couro soft touch, onde tem o contato com o corpo, as costuras vermelhas, aquele detalhezinho, que lembra uma fibra de carbono, black piano, com um puxador cromado, e um revisteiro médio, com um porta-latas. O volante, ele é exclusivo da versão GR, toda parte dos centros, comandos é igual a SRX, mas a parte externa, tem uma pegada, muito mais requintada, não só o encaixe, a ergonomia para as mãos, mas o revestimento em couro, ele é exclusivo. Tem o perfurado onde pega o polegar, couro liso na parte de cima, costuras em vermelho com o black piano, e a bad GR, que não poderia faltar. Do lado direito, os comandos do computador de bordo, assistente de faixa e frenagem de emergência, o bracinho do piloto automático adaptativo, lembrando que desde a versão 22, ela recebeu o detector de fluxo cruzado. Do lado esquerdo, alguns comandos de mídia, para você aumentar a diminuição e volume, passar faixa, comandos de voz e telefonia, não poderia faltar ajuste de altura e de profundidade, com uma boa amplitude. A direção hidráulica é raiz, aqui é bruto, não tem frescura, não vai cair teu braço de fazer uma manobra com a direção hidráulica. O painel da Highloop sempre foi muito bonito, o painel da GR, eu acho que dispensa apresentações. O grafismo ficou muito bacana, arrojado, a parte central do analógico tem uma textura, que lembra uma fibra de carbono, acho que essa imagem fala mais do que mil palavras. Do lado esquerdo, conta giros mais temperatura e liquefecimento, do lado direito, velocidade mais o nível do combustível. Tem a reta iluminação em LEDs, e o computador de bordo no centro é basicamente o mesmo de toda a Highloop. Muito fácil de operar, nessa primeira tela temos ali a temperatura externa, temos ali a questão de consumo, eu vou botar para baixo, temos algumas informações de abastecimento, gráficos de economia, isso aqui já está presente nas outras, mas não poderia deixar de mostrar para vocês a velocidade digital. Colocando para a direita, temos ali a bússola, temos ali as informações de áudio. Como a gente vai ter que manobrar ela, pessoal, já vou mostrar um item interessante, sistema de câmera 360. Esse é um item que chegou faz pouco tempo na Highloop, acaba auxiliando você nas manobras mais difíceis. Do lado direito, o Bird Eye, aquela visão aérea em 360, vocês percebem que ele tem guia dinâmica, não só para câmera de ré, mas também para aquela visão aérea, você consegue alternar, só para câmera de ré, se você quiser, ou deixar ela com esse sistema múltiplo, dá para mudar também o sistema ali de apresentação da guia. Quando eu achava que eu já tinha encontrado a picape média mais bruta do Brasil, vem a Toyota com a Gasorace e encerra a discussão. Não só uma das mais bonitas, mas também uma das mais potentes. 224 cavalos fazem toda a diferença. Não tem miserinha. Bonita, arrojada, conjunto óptico em LEDs. Temos aqui um sistema semi-autônomo de frenagem de emergência, ACC, assistente de faixa. Está tudo nessa caminhonete. Não só bonita, mas muito bruta, né, pessoal? Vamos lá. Dei a partida. Está na luz alta. Luz de posição. Luz baixa. Liguei a luz alta e liguei o piscar alerta. E essa aqui é a chave da Hilux GR 2023. É muito parecida com a chave da SW4 Diamond, tá, pessoal? Mas aqui ela tem o logo GR na traseira. Abertura, fechamento das portas, espera da partida. Coloca no bolso ou coloca no console. Pé no freio. Start-Stop. Estamos com a bruta Hilux GR 2023 em funcionamento. E eu não tinha percebido. Lá tem as pedaleiras esportivas e também tem aqui carpe especial. Ele é tecidinho no meio e é emborrachado no resto. Como a Toyota não gosta de brincar em serviço, temos aqui o conjunto turbo diesel mais potente da categoria. Você deve estar nesse momento já coçando o dedo nos comentários para dizer que a Marock V6 é mais potente. Sim, mas ela é V6. Com quatro cilindros, a Hilux hoje tem o melhor conjunto mecânico. Já era muito bruto, ficou ainda melhor. 224 cavalos, 55 kg de torque e a caixa automática de 6 velocidades. Junto a isso, tivemos uma reformulação completa no sistema de suspensão. Comparado com a SRX, ela é um pouquinho mais firme. Até porque ela é mais potente e ela exige uma pegada mais estável. Para mostrar para vocês que ela não tem só potência, é uma caminhonete com muita economia. Na cidade vai fazer 9.8 e 11.1 na estrada com muita segurança, tranquilidade. Aqui tem pressão demais. Não posso encerrar esse vídeo sem agradecer a todos que assistiram o vídeo até aqui. O meu muito obrigado em especial a toda a equipe da Toyoville e considerar a Toyota aqui de Joinville e Santa Catarina. Todos os links estarão na descrição. Telefone, endereço, Instagram. Quer comprar essa Hilux ou qualquer outro carro da linha Toyota? Entre em contato, eu tenho certeza que vai fechar o melhor negócio. Vou deixar também o contato do meu grande amigo João, consultor de vendas aqui, meu novo parceiro que sempre prepara Toyota para que a gente possa gravar. Quer uma cotação de preço atualizado, informações sobre financiamento? É de Joinville, região, quer fazer um teste de drive na Bruta ou em qualquer outro carro? Corolla Cross, Corolla Sedan, eles têm também RAV4 que a gente acabou de gravar. Entre em contato com ele, ele é um guri muito bom de negócio. Temos o Instagram do Carro Análise que é arroba carroanalise, provavelmente você já conhece. Quer saber qual carro a gente vai gravar na semana? Segue a gente lá que você vai ficar muito informado. E eu pergunto para você o que achou da nova Hilux Gasor Racing 2023? Simplesmente fantástica, né pessoal? A rainha do agro voltou reformulada com mais potência, com desempenho fantástico, muita segurança e tecnologia e um visual incrível. Aqui é para quem não gosta de errar, para quem não quer dar tiro no escuro. Ela sozinha vende mais que todas as outras juntas. Então, dispensa apresentações. Se você gostou do vídeo, deixa o like. Se não gostou, deixa os likes. Se curtiu o conteúdo, quer receber novos vídeos, se inscreva no canal. Assim você ajuda o canal a crescer e mostra para a gente que estamos no caminho certo. Temos ali o Instagram que é arroba carroanalise. Você que gosta do conteúdo, quer saber qual carro a gente está gravando na semana, assiste a gente ali que você vai ficar sabendo de tudo. Temos também o botão valeu demais que é o coraçãozinho, que é dar uma força financeira. Qualquer valor, 2, 5, 10 reais, você pode dar uma colaboração. Mas se não gostou ou simplesmente não está podendo, só está de passagem, deixa o like ou o deslike e deixa principalmente um comentário. Isso ajuda demais a gente a saber como que está o conteúdo e aumenta o nosso engajamento, fazendo com que o canal cresça mais e mais. Muito obrigado a todos. João Caso falando. Falou!